Futebol Feminino 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 os centros de treinamento, pagou dois meses de depósito, gastou com os gastos da documentação do contador para poder registrar. Ou seja, tivemos um investimento e no qual quando a gente começou o processo a federação nos deu um papel por escrito, dizendo o que precisava e que colocou. E a prioridade primeiro, antes de qualquer documentação, seria o pagamento. Olha para vocês verem. A prioridade era o pagamento e depois não passou o seu pagamento. Começamos o processo no dia 18 de fevereiro, a documentação foi entregue. Dia 14, registramos a empresa, aí no bairro do Dom Aquino. Criamos a empresa, alugamos um local como sede. E aí, o que aconteceu? Entregamos toda a documentação que eles pediram. Toda. Cartão do CNPJ, contrato social, bandeira do time, logomarca, comprovação, se o time tem alguma rentabilidade, tipo algum patrimônio. Tudo o que eles pediram foi entregue. Até então, eu estava tratando isso com o departamento jurídico do doutor Maurício. Entreguei toda a documentação, ele falou, olha, está faltando você entregar para mim uma declaração que você reconhece a federação como a única detetora do futebol no Mato Grosso. Fiz a declaração, está aí. Ah, mandei primeiro. E falta você fazer, como presidente, você fazer uma busca em todos os órgãos aí, talvez se você tem alguma pendência, tipo pendência civil, criminal e etc. Todas as áreas. Quem é advogado entende isso daí. Fiz, entreguei. Muita coisa assim, tipo assim, eles querem comprovar se você é um marginal, se é um bandido. É isso que eles querem. Tudo bem, comprovei esse quesito. Aí vem um quesito que ele falou assim para mim, que é esse que eu estou voltando aqui. E você precisa comprovar a existência de um departamento de futebol amador ativo. Como é que eu estou criando uma equipe e vou ter que ter um departamento de futebol amador? Eu falei para ele. Eu tenho um projeto social no qual nós temos um time, mas é que esse time não é registrado na Receita Federal, não tem cartão do CNPJ, não tem nada. Ah, mas o presidente não vai aceitar porque tem que comprovar. Aí eu faço uma pergunta. Quantos times que eu disputo o campeonato do Mato Grosso são filiados e quantos deles fazem trabalho de base? Eu fiquei dois anos no Mato Grosso, dois anos eu disputei todas as categorias. O feminino, o próprio Cuiabá, esse ano que teve o feminino, não teve o feminino, não disputou. O Nova Mutum foi registrado, cadê o futebol feminino? Será que o Nova Mutum, que é um dos times mais caçula, também fez toda essa exigência? de ter que comprovar, porque se tivesse que comprovar, com certeza ele não estaria filiado também. Mas eu vou levar uma coisa para o lado pessoal, isso aí falando diretamente aí com o pessoal da federação. Eu não sei se parte do seu ar, eu vejo o seu ar uma pessoa muito séria, mas há algumas pessoas dentro da federação que praticamente são manipuladores. Sabe aquelas pessoas que dão o soco na pessoa, esconde a mão, e na sua frente se faz santo, dá sorrisos falsos? É esse tipo de pessoa que eu estou falando. Então, o que aconteceu? A documentação estava indo tudo no meu maravilha dentro da federação, o doutor Maurício me manda um e-mail que eu tenho isso documentado, a documentação, ele falando para mim e para o departamento de registro. E agora, cabe ao departamento enviar as vias de pagamento. E ele falou para mim, eu entreguei toda a documentação, comprovei, fiz uma coisa até que não devia, catar um time amador que eu tenho um projeto social, que não era registrado, nada, peguei as fichas dos meninos que já tinha cadastrado, que não era oficial, tudo bem, está aqui a comprovação, comprovei, ele falou que servia, né, enviei para a federação. Aí o que aconteceu? Quando eles perceberam que eu tinha interesse de participar do campeonato sub-20, essa documentação ficou quase três semanas, pessoal, parado. Por quê? Qual que era a tática? Eu saquei logo. Aí liguei para o senhor diretor do departamento de competição, mandei uma mensagem para o senhor presidente, retratando o que aconteceu, ele falou que o senhor diretor de competição entraria em contato comigo, não entrou, eu entrei em contato com ele. Falou que ia verificar, queria verificar, cobrei o senhor presidente de novo, porque eu não tive uma resposta. Em seguida, o diretor de competição em Ili Iga, comanda dois autos dizendo para mim, fiz uma pergunta para ele, eu comecei o negócio em fevereiro, o campeonato começa em junho, há possibilidade, eu vou ter condições de disputar o campeonato, ele me respondeu, não, porque um clube leva nove meses para se filiar. Tudo bem, eu sou leigo no futebol, eu só comecei no futebol maturocense, eu não rodeio o Brasil, vejo com documentação, logo para quem me fala isso? Mas tudo bem, engolir seco, certo? Aí eu falei, sabe o que eu comentei com os investidores? Você vai ver, assim que passar a reunião no campeonato, eles definirem, os sete times que foram definidos, eles vão mandar o e-mail para mim, colocando algum motivo. Só que antes disso, eu já estava sabendo, através de uma pessoa que consultou o pessoal da federação, que eles iam fazer de tudo para a gente não se filiar, que a federação ia indeferir a nossa solicitação, alegando que a gente não tem futebol feminino, não tem nada. Batendo na tecla que eu já expliquei, que uma empresa começa primeiro, para depois começar a criar os seus departamentos. Eu acho que qualquer pessoa que é leiga, você fala, está entendendo o que eu estou falando. então a federação ela queria o que? Que eu entregasse uma documentação, claro, provando que eu fazia um trabalho amador, sendo que o clube foi filialiado dia 16, então eu tenho contato daqui para frente. E uma pergunta que eu faço, e esses clubes todos que estão filiados, os clubes que foram reativados, quantos deles fazem trabalho de base? Em 2000 agora, e do 19, fizeram, jogaram algum campeonato, vem jogando vários campeonatos, disputando futebol feminino. Eu, com toda a minha dificuldade, o futebol feminino estava lá, com a Dona Juju, Guerreira, e a federação, a gente, ela facilitar as coisas para os clubes pequenos, o que elas fazem, elas dificultam, elas põem regras que não existem, entendeu? É tudo com uma combinação casada, elas querem casar. Começa pela filiação, quando você vai pagar a anuidade, elas falam que o sistema não pode ser liberado para você primeiro pagar o que você deve na federação, para depois a pessoa habilitar, para você conseguir gerar o boleto. Meu, os filmes pequenos sofrem, na verdade. E os grandes que estão aí na primeira, na série B, eles estão felizes. E sem falar no monte de irregularidade, e eu vou gravar o outro vídeo aqui sobre uma eleição, das maracutaias que há, entendeu? A federação, ela tem que me explicar. Aí o que me leva a chegar aqui nesse vídeo? Está aqui, recebeu um e-mail da federação hoje, depois que foi o arbitral dizendo, eu tinha, conforme a exigência do nosso estatuto, o departamento jurídico da federação me fala, para mim se filiar, eu tenho que comprovar a categoria de base, ou seja, mediante fotos, eu vou ter que pegar fotos dos jogadores e provar, ainda vou ter que provar que eu disputei algum campeonato. Então quer dizer que eles estão me participando de algum campeonato e a relação. Então eles estão me dizendo que primeiro não se registra o clube, não vai na receita federal, não tira o cartão. Primeiro você vai para a coisa errada, para depois você procurar a coisa certa. Eu quero convidar vocês que estão aí, que são amantes do futebol, gostam das coisas certas, a gente tem que moralizar o futebol. Você sabe por que a federação está assim? É comigo. Aí eu vi o papo, ah, o Par não montou esse time aí, o Hélio de Moraes está por trás. Primeiro o Hélio de Moraes não está por trás. O Hélio de Moraes é uma pessoa muito correta. O tempo que ele esteve no operário, ele cumpriu com todas as obrigações dele. Entendeu? E o que mata na federação é que a federação não gosta que ninguém bata de frente. Quando teve a máfia do jogo de aposta, que eu sofri isso, me matei que nem um condenado no campeonato de 2019, que muitos de vocês acompanham, e eu fui, tive que delatar. Por que eu tive que delatar? Porque eu estava me matando e eu descobri que tinha jogador fazendo aposta. A federação não gostou. Entendeu? Eu falei que era louco. Quando o juiz me prejudicou numa partida que eu fui à imprensa e me exaltei, eu nunca tinha sido expulso e nunca fui expulso de um campo de futebol. Eu saí do operário porque eu quis sair. Saí do operário e não deixei uma dívida. Eu convido vocês a entrar em contato com o Sr. Sebastião e perguntar como foi a minha conduta perante o operário. Então tem pessoas que estão aí e julgam as pessoas sem conhecer. As pessoas dão valor para as pessoas picaretas. Pessoas que gostam de fazer coisa errada que às vezes se compra por dinheiro barato e cala a boca, famoso cala a boca. Ninguém me compra. Aí eu decidi fazer esse vídeo porque eu fiz inúmeras tentativas com a federação e a federação não... fugiram. Fugiram. Eu mandei e-mail somente hoje depois de três semanas que eu fui ter resposta me dizendo por que eu ia ter resposta? Porque se eles mandassem o e-mail antes eu ia conseguir atender e mesmo eles me pedirem isso aqui eu consigo comprovar. Agora, você que está querendo filiar seu clube, a federação não vai mais dar espaço porque se conseguir isso aqui não tem mais filiação de clube. Qual clube que vai começar vai querer filiar seu clube na federação e tem que comprovar que já existia na irregularidade. Então eu vou pedir fazer um apelo para vocês aí do Ministério Público para vocês amantes do futebol para você que curte o futebol de verdade não aceite esse tipo de coisa. O tomo aladacá o calaboca entendeu? Para prevalecer sempre quem tem condições de pagar para poder tirar vantagem sobre as pessoas. Eu vou dizer uma coisa nós vamos entrar através desse e-mail comentar mandato de segurança vamos procurar os nossos direitos eu conversei com vários advogados várias pessoas dirigentes de time ninguém não teve um que concordou com esse artigo que ele colocou. Eu procurei entrei no site da federação e não achei o estatuto que fala que está lá. Procurei de ponta a ponta pode ser que amanhã eles vão colocar esse estatuto depois desse vídeo. Então eu vou falar só uma coisinha eu não queria briga eu não queria briga vocês me chamaram para a briga pelo que vocês fizeram no estado entendeu? Então eu corro pelo certo não sou uma pessoa que vou se corromper por nada vocês podem ter o dinheiro que vocês têm que não vão se corromper eu segui tudo certo que foi pedido o advogado falou que estava certo que era só eu procurar a federação para poder emitir as vidas eu estou querendo só que vocês me mandem o boleto para me pagar os 55 mil da federação e o dinheiro da CBF nem na CBF vocês comunicaram que tem um time querendo se filiar entendeu? eu já sei já me disseram que vocês estão fazendo de tudo para achar uma brecha para poder a gente ir a se criar mas a justiça ela vai para o lado certo e a federação é uma sociedade entendeu? não tem ninguém que é dono da federação entendeu? a federação está lá para receber os documentos registrar e o clube tem que se adequar no que pede agora do mundo nada criar criar regras quantos times aí estão voltando tem trabalho de base tem feminino jogou sub-17 vai verificar nos últimos campeonatos esses times jogaram algum campeonato tem time tradicional que não disputa nada time que está aí na primeira divisão que deveria dar o exemplo na categoria de base não dá monta time de futebol próximo do campeonato monta cadê o futebol feminino que tem que ter um incentivo que tem que partir do grande não é os pequenos que vem capengando é o bocone que sofre é o operário que sofre cadê o apoio sabe o que não tem apoio? porque nós não temos dinheiro não temos uma caminhonete não temos não sei o que para poder chegar de igual para igual só que acabou eu convoco a todos que estão aí que gostam das coisas acerta a gente vai fazer esse time acontecer advogados juristas ministério público vamos rever isso aí tem muita coisa acontecendo errado dentro dessa federação eu agradeço a todos aí pelo meu desabafo e a gente vamos tomar providência eu não queria entrar nessa briga já entrar como confiliado tenho que passar por isso mas infelizmente esse e-mail que eu recebi hoje ele me deixou totalmente discriminado essa é a verdade e o presidente da federação infelizmente eu não sei eu até eu mandei mensagem para ele está ali no meu celular até agora ele não respondeu ok? então seu Aro eu tenho uma consideração muito grande pelo senhor a imagem que os presidentes do clube tem então não deixe isso queimar porque pessoas que estão rodeando o senhor tem rancor tem mágoa as pessoas tem que julgar as pessoas conviver as pessoas conhecer as pessoas tá? então você pode me pesquisar na internet e essas pessoas que não gostam de mim não gostam porque não gostam das coisas certas não se bagunça porque o Parma vai lá ele fala ele detona então é isso eu agradeço aí a todos Deus abençoe a todos aí em breve nós teremos novidades se a federação não se manifestar em relação a isso aqui eu vou gravar um outro vídeo esse vídeo que eu vou falar aqui vai dar problema na federação tá? se prepara